Hoje eu vou ensinar a minha cachorra a dirigir. Eu vou ensinar ela em etapas. Ah, tá. Mas, tá ligado? Aqui não faz uma missão tão fácil. Vai ser alguns níveis que você vai ter que enfrentar com a Laika. Um, ela tem que começar a dirigir numa cadeira, né? Pra ela saber a posição de sentar, mão no volante, essas coisas, né? Uhum. O nível dois, já um pouquinho mais médio. Qual? É o nível do simulador. Ela vai ter que enfrentar um simulador de verdade. E o nível três, que é o nível mais extremo de tudo, que é dirigir uma Ferrari de verdade. Uma Ferrari de verdade? Sim. Então bora pro vídeo. Esse é o desafio Dança das Cadeiras. Onde os participantes vão ter que dançar ao redor das cadeiras e ver quem senta primeiro pra ganhar. E pra esse desafio ainda ficar mais difícil, a gente vai jogar umas bolinhas no chão pra ter risco de alguém escorregar e cair. Sem mais delongas, bora começar. Ai, gente, não sei por que vocês vão participar, porque eu sei que eu vou ganhar. Vem, mãe, vai, vem. Vai, 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 vai. Vai, mãe. Meu Deus. E, rapaz, eu acho que a Lyca conseguiu. É, mas eu não. Agora é uma cadeira só. Deixa eu amarrar o sapatinho dele, porque assim ele cai e eu ganho. Muito bem. Muito bem. Beth, você acha que a Lyca tá preparada pra dirigir? Fala pra gente. Eu acho que sim. Você acha que sim? Sim. Eu não sei, hein. Eu não sei se ela aguenta. Vai bater o carro também. Vai bater o carro? Vai. Meu pai de céu. Pronto, gente, agora tá chegando. Vamos. Tá chegando a nossa vez. Se a Lyca for dirigir, eu vou no carona. Já se for a Amanda, eu não vou. Consideração, né? Um beijo. Você me ama? Sim. Eu também te amo. Falsa. O Matheus vai fazer uma coisa que só eu e a Bettina sabemos. Gente, ele tem problema mental. Se minha perna tivesse boa, ela ia ver o que que é talento de verdade. Um backflip. Duvido. Duvido, duvido, não. Minha perna tá mais cala, pô. Não, existem dias ruins quando você é bom de verdade. Não, você consegue, Matheus. Então tá bom. Então tá bom, talento de verdade. Falar é fácil, fazer é difícil. Agora chegou a hora da gente ensinar a Lyca em um simulador. Gente, vai ser surreal porque ela vai ter experiência de como é dirigir. Então, bora? Vamos. Bora. Bora. Esse aqui é o primeiro simulador, gente. É mais simples pra Lyca ter uma noção de como ela vai ter que fazer. E eu vou ter que ensinar ela aqui. Vai ser muito mais real do que lá na cadeira. Bora, vamos colocar ela aqui. Vem, Lyca. Vem. Peraí, peraí, peraí. Não precisa de um instrutor, alguém? A instrutora sou eu, meu filho. Eu me garanto. Ih, rapaz. Como é que tá aí, Lyca? Não, não, não. Não vai tentar escapar. Você vai sim. Vamos. Senta. E agora eu vou sentar aqui do lado pra ensinar ela. Vem cá. Bota uma pata aqui, tá entendendo? Tá, entendi. Ô, moça, ela tá ensinando certo? Tem que botar uma pata, né? Pra ela dirigir, né? E agora, pra acelerar, você vai usar aqueles dois pedaços ali, tá vendo? Vocês têm algum carro que ele anda sozinho? Tem o Tesla Model 3S. Ah, tá vendo. E a Ferrari também, né? Ferrari, sim. Ah, beleza. Então ela vai escolher um desses dois pra dirigir se ela quiser, né? Porque ela aqui, ó, se escapou ali e escondeu. Pronto. E aí, Lyca, como é que tá aí as coisas? Mãos no volante e o carro anda sozinho. Tudo que você tem que fazer é olhar ali. Presta atenção. Ai, meu pai do céu, Lyca, tem que acelerar. Deixa que eu acelero, só dirige. Meu Deus, nossa. Lyca, Lyca, segura. Lyca, uma mão pode ser. Eu te ajudo aqui. Ô, 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 Amanda. Não tem freio isso aqui, não? Não tem freio, não? Amanda. Hã? A Lyca realmente vai tentar dirigir algum carro daqui? É que não dá pra dirigir. Vai, vai, com certeza. Ai. Ah, eu acho que eu vou passar. Eu não vou ficar no carro junto. Eu quero. Não, gente, confia, vai dar tudo certo. Vai. Não, com a Amanda dirigindo, tá tudo bem. Ah, tá. A Lyca pode? Pode. Não, ela vai conseguir. Só que o carro não anda, parece. Não acelera. Ai, dobra a Lyca. Meu pai. Ih, rapaz. Não tem ré isso aqui, não? Como é que dá ré? É... Lyca, você bateu. Tá. Ô, Amanda, resumindo. Eu não vou no carro junto com vocês, não, com a Lyca, não. Se a Lyca for dirigir, não. Se for eu, eu vou. A gente vai ver. Vamos no que bate de verdade, pra ela sentir como é que bate? Porque ela tá batendo aqui, eu acho que ela não tá tendo noção que bater é uma coisa grave. Tá bom, então. Vamos lá, então. Bora, Lyca. Força. Vamos. Próxima missão, fareja a chave. Já é meio auto-explicativo, mas basicamente a Lyca vai ter que farejar a chave. Ou senão, ela não vai conseguir dirigir a Ferrari. Gente, eu tô ferrada. Eu, 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 eu falo muito ruim, gente. Eu não, eu preciso procurar, eu nem sei o que eu faço. Beleza, eu tenho uma tática. E a minha tática é farejar o mais rápido possível, antes que o Matheus encontre a chave pra que eu consiga dirigir antes de... Ai, deixa eu ver, deixa eu ver aqui nessa McLaren. Se tem alguma coisa. Vai, minha filha, vai. Vai procurar lá. Deixa eu ver. Aqui? Não, não tem nada aqui, gente. Me enganei, não tem nada, não. E nesse super lancer aqui, deixa eu ver... Ahn, não sei se tem alguma coisa, não. Pera aí. Parece que eu tô sentindo um cheiro diferente. Ai, enquanto a Lyca tá procurando a chave, ela nem desconfia que tá comigo. Eu vou esconder no lugar mais óbvio, que é bem aqui. Eu vou esconder no lugar mais óbvio, porque no lugar mais óbvio, as pessoas nunca procuram. Tá bom, Lyca, eu vou te dar uma ajudinha. Mas eu não sei se vai sair de grandes coisas. O meu palpite é no óbvio. Lá na Ferrari, onde você vai dirigir. Certeza que a chave tá lá. Confia em mim? Não confio em nada. Você é louca? Eu não confio em mulher doida que nem você. Mas, Lyca, você tem que confiar no que vai te levar pra vitória. Tá bem. Vamos lá, então. Bora, vem. Achou? Cadê? Cadê, rapaz? Cadê a Lyca? Cadê? Cadê? Será que a Lyca vai achar? Cadê? Achou! A Lyca achou a chave da Ferrari. Nossa, a Lyca, você é um gênio. Eu sei que você é um gênio. Isso é incrível. E agora chegou a tão esperada hora. Bora dirigir. Moço, licença. Tudo? Vocês têm algum carro que dirige sozinho, acelera sozinho? Temos. A gente tem três modelos. Temos uma Ferrari, McLaren e o Tesla. E é pra ela dirigir. Pra ela dirigir? Aham. Pra ela dirigir, a gente vai ter esse estocar aqui, moça. Não, um carro de verdade. De verdade? A gente vai ter a Ferrari. A Ferrari? Isso. Então tá bom. Pode ser? Pode ser. Ela vai poder dirigir de verdade mesmo? De verdade. E Lyca, agora vocês têm que querer, hein? Vamos. Valeu. De nada. É, ela até que se saiu bem. A taxi saiu bem, Matheus. Ela foi perfeita. Sabe o que isso significa? Que ela vai dirigir a Ferrari? Sim, que ela vai dirigir a Ferrari. Ah, não. Eu não vou junto mais, né? Você vai sim. Tá muito animada. Só peraí, calma aí. Só de pensar na ideia que ela vai dirigir, eu... Tô passando mal. Não, 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 não vou. Matheus, não vai arredar, não. Não vou. Primeiro a gente vai dar uma volta no carro pra sentir o motor e depois a Lyca vai pegar o volante. Né, Lyca? É. Estamos só aguardando a nossa vez. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Mas a pior parte vai ser quando a Lyca dirigir. Tô nervosa. Eu nem sou, gente. Eu não tô acreditando. E olha a Lyca sentindo a energia. Ela tá adorando. Próxima vez vai ser ela. Meu pai. Tô muito ansiosa. Não tem noção. Lyca. Ó. Ó, Lyca, ó. Não vai arregar, né, Lyca? Olha o meu cabelo. Meu Deus. Tem hora. Olha lá. Ai, não vou pra trás. E agora o Matheus vai dirigir. Ele tá filmando tudo isso pro canal dele. É, ó. Assiste lá depois. Gente, assiste. Pelo amor. Isso aqui vai ser incrível. Boa sorte, Matheus. É. Vai com tudo. Toca aí, toca aí. É isso. Chegou a hora de eu assumir o volante. É. Não sei o que vai ser pior. O Matheus dirigir ou a Lyca dirigir. Melhor rolê aqui no canal até agora, mano. Se vocês também quiserem ter essa experiência, venham aqui a Super Carros. O endereço vai estar aqui na descrição. E agora a gente vai fazer umas fotinhas, né? Sim, sessão de fotos, né, porque não pode deixar emprego, mano. Não vai. É vez única. Quanto que eu vou ter um milhão de reais no bolso pra andar de Ferrari? Nunca. Tô brincando. Vai ser. Vai ter logo. Poucos anos. Um ano. Tirou um ano pra você ter um milhão na conta por mês. Beleza. Tá bom, então. Preparada, Lyca? Tô preparada. Então vamos tirar foto. Ai, eu tô muito animada, gente. Foi muito legal pra ser. Vocês não tem noção. Agora chegou a tão esperada vez da Lyca dirigir. Eu já fiz todo o treinamento com ela, como vocês acompanharam. E tá aqui a nossa Ferrari. E a Lyca vai dirigir. Você vai. Volta, minha filha. Vem comigo. Vem comigo, gente. Pode pular. Pula. Pula. Senta. Isso. Como a gente treinou. Lyca? Não. Lyca. Senta como a gente treinou. Pula. Pronto. Aí aqui, ó. Me dirige. Lembra, né? Aí aqui liga. Olha a cara dessa criança. Gente, ela tá com muito medo. Ela tá com muito medo, tadinha. Calma. Vai ficar tudo bem. Oh, meu Deus. Vem cá, deixa eu ver a cara dela, gente. Olha a cara dessa criança. Vê se eu peço com uma coisa dessa. Tá aqui. A patinha pra dirigir. Dá a patinha pra dirigir. Não? Gente, não é possível que a Lyca não vai querer dirigir esse carro. Vou ter que deixar pra uma parte 2? Pra você treinar de novo? Treinar mais? Tá bem. A gente treina mais, então. Gente, se inscreve no canal, porque a parte 2 vai sair. E essa cachorrinha vai dirigir uma Ferrari, sim. Vamos cumprir com a minha palavra. Só que você sabe, ela desmaiou no meio e aí ficou com medo e não quis mais. Gente, foi incrível. Todo mundo conseguiu se divertir. Sim, foi muito irado. Ei, me chama pra próxima, hein? Claro que eu vou chamar. E aí, gente, vocês gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que vocês acharam. Próximo vídeo. Próximo vídeo.